Fala pessoal, aqui é o Rodrigo Azevedo e hoje a gente está aqui em Caçu da Mais Verde, onde a gente vai conhecer todo o processo de serraria da empresa Mais Verde, da Daniela e do Ian, onde vocês vão poder conhecer um pouco mais de processos de madeira. E também a gente trouxe um pouco de madeira lá da Fazenda Serra Negra, onde estão os projetos Marroquine, para a gente poder serrar e já começar conhecer um pouco mais da estrutura da madeira, fazer a secagem dela em estufa e com isso a gente também já dimensionar a nossa produção e a nossa estrutura física da nossa marcenaria, serraria, que nós vamos ainda concluir esse ano 2024. Então espero que você goste desse vídeo para quem está chegando aqui agora no canal, você está no maior canal do Brasil de mogno africano e para você conhecer mais já se inscreva no canal, já segue a gente no Instagram Selva Florestal Reflorestamento onde a gente posta muito histórias, muito conteúdo sobre investimentos em madeira nobre, aonde você pode diversificar o seu portfólio de investimentos e assim garantir uma aposentadoria verde e uma boa rentabilidade no futuro. Então, agora a vinheta da Selva Florestal e vamos lá conhecer um pouco mais a mais ética. A gente estrutura ela em alumínio, entendeu? porque aí a porta você pode você pode ficar tranquilo mesmo que ele fique mole, né? Assim, ele não tem não tem estrutura, porque é muito fino né? Aí a gente estrutura ele em alumínio e daí você faz divisadas enormes é o acabamento de fogo é o acabamento de fogo quase não usa mais porque hoje eles arrematam o fogo direto no aparelho eu gosto de detalhes borda então, hoje quase não usa então, você vê que o fogo ele é um excelente produto né? porque ele mesmo a tábua sendo de 2,2 e 20 ela encaixa perfeitamente porque seca no esposo ela não empenha ela empenha às vezes ela empenha no molde na hora que você tá fazendo mas se amarra ela volta bem tranquilo nós não tivemos problema com ele? não, não tem esse fogo não dá problema nenhum é então esse aqui são os cobobos a gente gosta é na roupa né? aham tudo manda cortar na roupa pra depois fazer as moldagens é então, esses aqui foram os de encomenda que a gente tem que entregar bom dia ah eu tenho 3 tem 3 tem 3 é é isso ai olha é isso mesmo? antes não tem que ir atrás de uma modelo favorita não por que essa coloca aqui esse modelo de porta ele tem as medidas padrão das cordas lá fora como fazer commissioner Aqui no Brasil agora estamos usando uma porta de 2,40, interna, até 2,40, para usar no mundo. Uma porta dessa dá muito aproveitamento de madeira, que ela vai preenchendo o meio, né? E aí é mais uma amostra, né? Ela tem duas camadas de tábua, ela tem uma aqui e a outra de cá, né? E a do meio, né? E a alma de madeira com o suporte de ferro dentro. Então é a alma de ferro com madeira. Ela é uma porta muito bem estruturada, muito firme, mas é leve. A porta dessa pesa um tom de 50 metros. Aquela nossa nota é pesada. Aquela nota é um pouco mais. Aquela nota parece... Aqui, olha como é que ela é. Como é que ela tá fitada. Tá vendo? Me encaixa assim. Nossa, eu tô com a minha monta, não é nada. E aí viu que não é macho e fêmea, não é nada? É só um meio madeira. Tá vendo aqui, eu não acho. É. Eu não sei... É daqui na decorada. Essa daqui ainda tá com pina aqui na lateral. A gente pina só aqui, ó. Só no lado de dentro, que fica invisível. Por exemplo, porque aqui não tá vendo. Aí vocês vêm aqui e colocam o acabamento por cima. É, mas nem precisa. O acabamento fica bem bonito na lateral. É uma porta que dá muito, muito aposentamento. É uma porta muito boa. Isso é forro de 5 centímetros. Hoje a gente nem faz mais. Porque usa forro de 10. E internacionalmente... É 10. É 10. Hoje, dificilmente, você vai vender o fogo. 5, 7 centímetros. Isso é muito raro. Que bom. Nada bem melhor, né? Nada bem melhor. Nós estamos querendo fazer uma porta da queda ali, do ponto do modelo zíper. Esse é o modelo zíper. Esse aqui é o modelo zíper. Então, a gente vai fazer uma porta grande da queda. A gente tem lado assim. Vamos lá? Vamos lá? Chegamos aqui em Caçu. Estamos descendo a madeira. Olha aí, pessoal. Amanhã nós vamos serrar aqui, amanhã, para a gente ver. Se você for uns 4 centímetros. Que vai aqui? Aí, você for uns 4 centímetros, é? Se você for uns 4 centímetros, é? Não, sim. Aqui, ó. Se você não está lá alguma coisa, segura aí e enfala. Para poder. Para atrapalhar a óleo. Tem que dar o que está lá? Já está lá. Já está. Então, Rodrigo. Desde que vocês trouxeram essas toras, o que a gente observou? Os meninos só no carregar viram que a densidade do senegalense é maior do que o grande foliola. É uma tora muito pesada, ela praticamente equivale a uma tora de cancro maior que ela, de 1,55 e não de 1,40. Então é a olho nu que a gente observa que a densidade da senegalense é maior mesmo. É uma tora muito pesada. Vamos lá. 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 Eu sou leigo, tá? Isso aqui. Eu assumo a minha leiguice. Mas eu também. Mas você está dando uma aula aqui para a gente. Uma serra dessa, tá? Ela é especificada pelo tamanho do volante, por essa abertura também ou não? Porque essa abertura aqui. Porque essa abertura aqui, penso eu, quando você estiver com sua floresta com 20 anos, né? Ou até mais, eu acho que aqui não vai dar para serrar, não. Não dá para serrar. Uma capacidade para isso. Quando eu te falei da questão do tamanho, o que é interessante, o tamanho das toras, aqui a gente tem essas travessas aqui, né? Eu acho que a gente, para serrar de 1,55, seria interessante ter mais uma travessa, se fosse serrar abaixo de 1,55. Condu em 1,55 serras duas, né? Aí serra mais, né? Serra mais de uma vez só. Serra mais de uma vez só, né? Uma passada só já serra. E aqui, Rodrigo, o que é importante também para montar uma serraria? É você ver a questão de logística, né? A logística de descarregamento, né? Porque você vai descarregar do caminhão, você tem que saber onde que você vai colocar, que é mais fácil. Suas toras são muito pesadas. E não dá para ficar carregando um lado para o outro, né? Desportando. É. Subir, muito difícil. Então, hoje a gente descarrega ou com a grua ou com a motocana. A gente prancha ela na fazenda atrás e a gente descarrega aqui, né? As maiores aqui, de 3 metros e 1,5, 2,30 para lá. Para lá, tá. E vem enrolando essas toras, né? Nesse sentido, para poder serrar. O que é o mais importante aqui? É a questão do armazenamento, né? Então, aqui ó, esse é o sistema de tabicamento, né? Essas tábuas aqui estão finas, elas não podem ficar aqui, certo? Por quê? Elas estão aqui temporariamente. Porque você tem que fazer as pilhas todas do mesmo tamanho, certo? Então, a tábua serrada, ela tem que estar aqui de forma a fazer uma plataforma de tábuas. Os tabiques, o interessante é você fazer tabicamento de dois por dois, sempre dois centímetros por dois centímetros, né? Por quê? Porque facilita a vida de quem tá trabalhando. Porque ele não tem que observar se ele pôs do lado 1,5. Ah, sim. Isso aqui... Qualquer lado que ele virar, o papo tá picado. Então, isso aqui é o que vai compondo a pilha e ajustando os empenamentos. O que é importante na questão da estufa? Sempre que você for ver uma estufa ou comprar uma estufa, é a forma de circulação do ar dela, da umidificação, da ventilação, isso é que faz a madeira ter homogeneidade. Ainda assim, a gente tem diferença entre o carrinho da ponta e o carrinho do fundo. A gente mede sistematicamente a umidade das madeiras nas pilhas pra ver essas diferenças. Geralmente ela entra com quanto de umidade e sai com quanto, que é o ideal? Nessa época, Rodrigo, ela chega até trinta por cento de umidade quando demora pra entrar. Agora a gente pode até pegar o medidor lá pra ver quanto que tá a sua. E a gente vai marcar ela depois pra ver a saída, tá? Então, é um sistema muito simples, toda estufa é simples, o mais importante é o plano de secagem. E ela sai com quanto? Ela tem que sair entre 8 e 12% de umidade, ela fica 14 dias na estufa. 14 dias? 14 dias. A gente tá tentando reduzir pra 12 e depois vai dar um passo pra 10. Mas essa redução seria via o que? Mudando o plano de secagem. Ah, tá fazendo a pré-secagem. Ou fazer uma pré-secagem e fazer uma mudança na regulação de temperatura e umidade no meio da secagem. Porque se for 14 dias, é duas estufadas por mês. Existem estufas mais rápidas ou não? Existem. Você só seca a madeira quando você tira a água de dentro da madeira. Então acontece muito, às vezes lá na frente a madeira empena. Por quê? Você tem que dar o banho porque você tira a água por osmose. Sim. Então você põe a água pra tirar a água de uma forma cadenciada, combinada com a temperatura, que faz ela secar por inteiro. Mas assim, aqui é um grande diferencial que você tem do seu produto. Com certeza. Com certeza. É o grande diferencial. porque aí você tem... Porque toda madeira ela é viva, né? Sim. Então o que é vivo ele sempre vai ter um movimento, né? Mesmo sendo cortada, ela continua trabalhando. Então, com isso aqui você reduz empenamento, você reduz rachadura, né? Se fazer, por exemplo, uma porta e a tábua diminuir e ficar aquela fresta, né? Aqui... Aqui aumenta a qualidade. É. Com certeza. É garantido. É garantido. É garantido, né? É garantido, né? Porque aí, na hora que sair, a gente vai fazer uma experiência com ela. Trinta e cinco. Põe virada aqui pra ele. Pense com quem dá mais, galera. Trinta e cinco. Trinta e cinco. É mais ou menos isso. É trinta... De trinta para horta. A gente vai ver... No final ela... Ela vai... Trinta e cinco. Tá dando por trinta e cinco. Beleza. Então, essa é a lavadeira encerrada e essa lavadeira guardada. O que é isso aqui faz parte da marcenaria?